Também aqui no nosso Paraná, olha só, pode encher a tela. Um caminhão que acaba atingindo, gente, uma calçada onde estavam brincando duas crianças. Parece que o caminhão perdeu os freios, o motorista do veículo teria pulado minutos antes. Esse veículo acabou atingindo, gente, o muro, o portão das casas que estavam lá, a margem ali da rua. Essas crianças estavam brincando numa cama elástica, no jardim de uma das casas, tá? Acabaram sendo atingidas pelos estilhaços do muro, pedaços de tijolos. Graças a Deus, nós não tivemos ferimentos mais sérios. Essa história aconteceu em Castro, um pequeno município dos Campos Gerais, aqui no nosso Paraná. E daqui a pouquinho, tá? A gente vai trazer mais informações dessa história, a gente vai seguir acompanhando esse assunto. São dois casos que a gente fez questão de mostrar bem no comecinho do balanço. Por que os dois? Põe as duas imagens pra mim aqui, por favor, meu caro presuntinho. Os dois casos mostram a violência, os dois casos mostram essa triste realidade que as nossas crianças enfrentam. Uma realidade que não é diferente da que eu, adulto, da que você, adulto, enfrenta no dia a dia. Naquele assalto do posto de combustíveis, o criminoso viu que aqui atrás do balcão estava uma criança junto com a funcionária. Vem aí, seguiu praticando o crime. Desse lado aqui, ó, o caminhão provavelmente por falha na manutenção, perdeu os freios, o motorista pulou e a criança que está brincando no quintal. Tem algo mais angelical, tem algo mais claro pra uma criança que brincar no quintal de uma casa. Algo que a gente pode considerar mais seguro que isso. E por muito pouco, no quintal dessa casa, essas crianças não são vítimas também desse caminhão. E a gente não acaba tendo nada mais sério, tá? Por muita sorte, coisa de Deus, tá? O balanço deste dia 12 de outubro está no ar. Você fica comigo até...